Boa tarde Boa noite Eu quero agradecer as palavras do João e dizer que o privilégio é meu de estar aqui com vocês Eu sou professor de História da Arte aqui na UES desde 1995 e tenho tentado estudar Arte Afro-Brasileira que é o tema que nós temos que abordar hoje aqui Então para mim que estou começando uma pesquisa sobre esse assunto é um privilégio podê-la dividir com vocês uma plateia tão especializada que está fazendo um curso especificamente em torno dessa questão Enfim Então para começar a abordar esse tema da arte afro-brasileira nós poderíamos primeiro pensar de como no Brasil o sistema de artes toda a noção de arte ela é muito derivada do que a Europa desenvolveu enquanto conceito de arte enquanto prática artística isso derivaria da conceituação e da prática dos gregos até o período moderno você teria uma distinção clara entre aquilo que são os objetos utilitários os objetos do cotidiano e um objeto especial a obra de arte que teria um circuito especial que teriam analistas especiais e portanto criariam isso que se chama de circuito de arte configurado mas cuja história é retraçada até a pré-história passando pelo Egito a antiguidade a Idade Média a África nesse panorama ficaria com um epíteto epíteto criado no final do século XIX e sobretudo no início do século XX a arte teria produzido uma arte primitiva durante o século XIX o sistema de artes ocidental hegemonicamente europeu denominou a arte dos outros a arte do oriente como a arte oriental aquela que se diferenciaria da Europa porque ela seria de uma outra posição geográfica a arte da América antes da descoberta pelos europeus como uma arte pré-colombiana ou seja, uma arte cujo nome derivaria de Colombo de Cristóvão Colombo aquele que descobriu a América e portanto a arte dos americanos teria como designação uma referência europeia e não deles mesmos também a arte da África como da Oceania receberia essa designação arte primitiva como algo ainda muito inicial muito incipiente se comparada ao desenvolvimento técnico e artístico da arte na Europa essa designação não era nada ingênua ela fazia parte de um processo de dominação de exploração das pessoas provenientes do continente africano e ela participava de uma visão da África como um continente isolado ao longo dos tempos e um continente estagnado por isso essa arte seria primitiva ela corresponderia aos estágios iniciais da civilização europeia então é como se em termos geracionais a Europa estivesse muito a frente enquanto a África ainda vivesse a sua mais tenra infância porque teria permanecida isolada de todo o resto do mundo e porque teria uma cultura estagnada parada no tempo as pesquisas desde algum tempo já indicam como essa visão da África como um continente isolado e estagnado ela é uma visão errada na medida em que os historiadores são capazes de traçar pelo menos desde o século 14, 15 um fluxo intenso em várias regiões da África que estabeleciam um contato fosse com a Ásia fosse com a própria Europa de tal maneira que ao invés de pensar em populações africanas vivendo sobre uma cultura imutável constante sem qualquer alteração seria possível falar em uma cultura que se transformava uma cultura que tinha uma história própria uma cultura que recebia influências de outros povos e influenciava estes outros povos ou seja uma cultura dinâmica dinâmica tanto pelo desenvolvimento das suas próprias questões quanto pelos intercâmbios culturais que ela efetivava com outros povos com outras sociedades é assim que no que diz respeito a arte a gente também seria obrigado a falar em uma história da arte na África uma história da arte que seria muito variada em função dos vários povos das várias questões de cada um deles e também em função das várias transformações que a produção artística dessas sociedades tiveram em razão dos contatos estabelecidos com outros povos aí vocês podem me perguntar mas a gente pode designar como arte a produção dos povos africanos não é dito por aí que o que existia lá era uma produção material que em última instância dizia respeito apenas a vida cotidiana ao aparato político e ao aparato religioso e portanto a arte não era entendida como um objeto autônomo como uma coisa em si como os ocidentais começaram a considerar desde os gregos ou seja a estátua de um imperador romano ou de um faraó egípcio ou do Cristo na idade média serviriam algumas funções mas o que faria delas arte seria a qualidade propriamente artística daquele objeto o fato de que alguém para além de atender a uma necessidade figurar Cristo figurar César figurar Tutankhamon esse alguém quis ir adiante e quis ali demonstrar uma determinada perícia técnica e uma determinada interpretação pessoal daquelas figuras as ditas culturas primitivas isso estaria proibido porque elas apenas produziriam os objetos necessários para o seu dia a dia um banco um altar o trono de um rei e esses seriam supostamente apenas objetos utilitários é interessante que algumas pesquisas que vão garimpando relatos sejam orais sejam já escritos dão a perceber que havia algo similar ao tal sistema de arte dos ocidentais em que o que os ocidentais chamavam de artesãos na verdade a gente poderia chamar de artista na medida em que eles também atendiam a demandas específicas de uma clientela específica para produzir determinados objetos utilizáveis em determinadas circunstâncias e que esses objetos eram avaliados por conta da sua adequação a função que eles tinham que atender por conta da perícia técnica que o artista exibia na peça e por conta da sua criatividade ou seja uma máscara um trono uma cama uma mesa uma porta elas iam além de meramente atender uma necessidade da vida cotidiana do aparato político ou do aparato religioso elas também eram pensadas enquanto obras de arte também havia uma avaliação delas se nós quisermos também havia um público para elas o problema é sempre ser capaz de perceber nas estruturas de outras sociedades as similitudes com as nossas estruturas porque é muito fácil dizer que o outro é inferior é primitivo a gente poderia ir adiante nesse raciocínio no sentido de que havia mesmo a necessidade de dominar códigos de representação para entender aquela produção no sentido de que aquilo que por vezes podia não significar nada para um estrangeiro era carregado de significados para a população que usava aquele objeto ou seja a porta o trono o altar eram ricos de significado ou seja havia uma cosmologia ou seja uma visão de mundo informando aqueles objetos e que era mantida e transformada por esses mesmos objetos eu estou querendo dizer que em vez de pensar que esses objetos eram primitivos porque a técnica era tosca porque ali não havia significação porque ali não havia um sujeito interpretando ao contrário todas essas questões são observáveis nessa produção se nós quisermos ainda hoje quando alguém passa numa esquina e vê isso que se chama de um despacho e é um exemplo interessante para nós pensarmos essa questão do significado quem não entende pode olhar e apenas enumerar os elementos um charuto uma peça de cerâmica farinha uma rosa e por aí vai uma série de elementos para quem entende consegue ler aquilo e talvez saber para quem foi feito como foi o que significado tem esse é um exemplo que está aí hoje se a gente sair daqui hoje é capaz de a gente encontrar um objeto desses o que traz para a gente não só uma presença de uma organização estética dos objetos e uma organização que é particularmente rica e que está aí difundida e desvalorizada na nossa cidade as pessoas passam nem se percebe de parar e olhar e falar olha que arranjo bonito ou seja ali tem um sentimento do arranjo das coisas da beleza que o arranjo entre as coisas pode propiciar mas ali também há enunciação discursiva ou seja ali há uma determinada visão de mundo que é interpretada e que é transmitida ali tem mensagem tem comunicação a questão é saber se a pessoa é capaz de ler ou não se ela domina aquele código ou não e aí a pergunta é quem é primitivo é quem faz ou quem não sabe ler aquele código esse sistema de arte na África e eu estou falando aqui que ele existia né não porque eu estou falando mas enfim porque existem pesquisas que dizem isso ele sofre um grande trauma quando ele é transposto para o Brasil por conta da escravidão porque as unidades sociais que existiam na África são dissolvidas e mantidas a parte aqui no Brasil como em outras regiões para onde os negros foram levados de tal modo que para a manutenção da escravidão aquelas unidades de sentido daqueles grupos elas eram rompidas e o que a gente vai ter é necessariamente uma arte que vai lidar com a resistência e a sobrevivência na medida em que ela existe sob dominação de imediato a gente poderia pensar que os artistas que existiam na África ou seus descendentes que antes participavam da constituição de um aparato político a construção da corte de um rei em Benin ou na Nigéria agora não poderia mais constituir a simbólica daquele povo teria que servir a outros senhores e é interessante pensar que em sua maioria foi a mão negra que construiu a simbólica do poder português na América que construiu os templos religiosos os altares a imaginária e ainda está para ser pesquisado em que medida a contribuição desses artistas africanos transformou efetivamente uma prática artística advinda da Europa é bem verdade que aí o controle da igreja ele era muito rígido e vinham modelos muito precisos e a própria elite de então tinha o gosto em repetir esses modelos é nas províncias mais distantes em Minas Gerais sobretudo que você vai encontrar uma produção mais liberta dos cânones europeus e que vai imprimir uma marca própria que vai acabar por constituir uma diferença na arte cristã ocidental e que tanto vai encantar o mundo ocidental mas com certeza tudo que dizia a respeito a construção do aparato político dos reinos na África aqui vai ser estagnado alguma coisa vai sobreviver nos congados nas simulações lá dos reis congos permitidas pela igreja e aí muito vai ter de passar por meio da religião cristã alguns significados africanos e aí é toda a questão do sincretismo religioso que também vai ser importante para um sincretismo artístico do mesmo modo que há uma superposição significados de santos associados a orixás você também vai ter uma associação de formas de um com formas de outros e isso vai produzir uma arte extremamente interessante na medida em que ela vai permitir variadas leituras ou seja uma arte muito complexa essa que o mesmo São Jorge pode ser lido como São Jorge e como Ogum e que as cores valem tanto para um quanto para outro no sentido aí de que a cor que para uns pode ser apenas um vermelho o vermelho é só o vermelho para outros terá algumas outras significações e a gente poderia pensar como isso é como aqueles elementos naturais que são culturalizados na cosmologia africana onde aquela farinha pode ser só farinha mas ela pode ser também outras tantas coisas ou seja ela tem mais significados do que aquele literal então uma cor o vermelho também terá ressonâncias vários significados é aí que a gente entra nessa questão da sobrevivência das religiões africanas mesmo sob o domínio da escravidão e o domínio da igreja de como na resistência à dominação as práticas religiosas foram mantidas e é de supor que toda a produção material e os ritos nelas envolvidos e que portanto aqueles artistas ou seus descendentes se não podiam agora mais construir o trono do seu rei todas as vestes e eram obrigados a construir a casa dos senhores no que tange da religião podiam com algumas diferenciações algumas mudanças dada a inexistência de alguns elementos ou mesmo essa necessidade estratégica de fazer passar alguns significados em meio a outras figuras podiam manter não só os seus cultos mas também uma produção material a ela associada essa produção obviamente ela não era visível não se tornou visível porque ela dizia respeito a interioridade das práticas rituais da religião ela não era propriamente exibida mas quando eu tomo esse exemplo do despacho na esquina eu estou falando de uma determinada sensibilidade estética que existia há alguns séculos e foi transmitida de geração em geração e está exibida ali hoje ela talvez não seja pura como alguns quisessem mas se a gente compreende a África desde antes como um continente não isolado não estagnado mas em transformação que tem a sua história própria também lá não havia uma pureza mas um sentido dinâmico de transformação de diálogo de confronto com os outros sistemas culturais e portanto aquela estética que a gente encontra na esquina como em outros lugares ela é a lição transmitida de geração para geração e é digamos a face pública dessa estética que foi para cá trazida e foi aqui mantida de forma em forma de resistência de modo bastante estratégico nós poderíamos pensar que os objetos de culto os mais antigos os antigos deles que estão disponíveis a visitação pública são os que estão exibidos em museus geralmente museus de polícia quando no início do século 20 intervenções policiais em terreiro se apropriaram desses objetos e os guardaram e ao longo de um processo de transformação dessas instituições passaram a constituir museus nos quais você encontra esses objetos expostos em Recife em Salvador no Rio de Janeiro e que permitem uma interpretação curiosa uma análise curiosa que ainda está para ser feita entre os modos tradicionais até de arrumar e de conceber e de estruturar todos os objetos do rito religioso de antes e de agora como a indicar uma variação histórica não só nos cultos mas também na sua estética em função do seu diálogo com a vida contemporânea é uma dimensão interessante de nós pensarmos essa estética e essa arte no Brasil mas a gente poderia pensar se eu estou falando que essa estética é tão forte que ela é capaz de sobreviver a toda opressão de resistir e estar presente no cotidiano de praticamente toda a cidade no Brasil hoje a gente poderia perguntar e qual é o diálogo dela com a arte no Brasil porque se nós quisermos eu falei de uma instância política que aqui foi abafada de uma instância religiosa que aqui sobreviveu e falei de uma instância artística que é a nossa questão mais específica quando a gente pensa em música em dança é praticamente impossível falar em música no Brasil sem falar na música africana alguém que fizesse isso seria imediatamente execrado na medida em que é impossível do mesmo modo a importância da dança para o desenvolvimento da dança no Brasil ainda que não esteja estudada é inconcebível pensar que alguém vá escrever uma história da dança no Brasil e não pense na influência africana com relação as artes plásticas são raros os estudos existentes é que se perguntar qual museu no Brasil exibe não só a produção de arte africana mas também uma produção de arte afro-brasileira um segmento específico alguém logo pode me dizer bom mas os museus no Brasil dificilmente você entra lá e consegue ver um panorama integral tem uma deficiência que é dos museus mas tem uma deficiência que é conceitual se você vai a França é muito especial a relação que eles têm com a arte africana você vai nos museus etnográficos os museus de antropologia museu do homem e você encontra lá a representação das culturas africanas se você vai ao museu de arte moderna ao museu nacional de arte moderna em Paris e ao museu de arte moderna da cidade de Paris dois museus em Paris quando eles apresentam a arte moderna a gente leva um susto porque em meio a Picasso Braque Matisse e outros tantos artistas você tem a presença das máscaras africanas você não tem as máscaras porque elas são uma referência não as máscaras são exibidas como obras de arte moderna elas são exibidas como um valor artístico em si ou seja ao lado do Picasso ao lado do Matisse você tem a máscara ela não está ali para dizer olha ele olhou e aprendeu com ela não ele está ali para dizer olha isto é uma obra de arte isto também é uma obra de arte nós não temos nada similar a isso nada é uma questão pergunta é será que os fazeres artísticos africanos não informaram os nossos artistas basta olhar o barroco no Brasil para perceber que ele é diferente também porque incorporou uma sabedoria técnica e artística dos negros se a gente pensa a implantação do sistema acadêmico durante o século 19 quando a profissão de artista era muito desvalorizada na escola na academia imperial de belas artes depois na escola nacional de belas artes a maioria dos estudantes que você tem são de origem muito pobre muitos mestiços e negros e aí de novo a gente poderia se perguntar e qual é a marca que eles deixam nessa produção de novo a gente teria que lembrar como o sistema acadêmico ele é muito impositivo como era a doutrina cristã no sentido de impedir de bloquear a interpretação a transformação então o que houver de transformação vai passar muito sutilmente vai ser talvez um detalhe ou nem mesmo vai conseguir se implantar é assim que é no século XIX final do século XIX no início do século XX sobretudo que a gente pode falar de uma reinterpretação das matrizes africanas por parte da arte brasileira em que a gente vai observar primeiro a figuração dos negros enquanto personagens mas uma incompreensão muitas vezes dos atributos estéticos da arte que eles sabiam e sabem fazer e é paulatinamente que vai havendo um diálogo maior entre uma produção e outra para exemplificar isso eu acho que é melhor eu passar umas imagens aqui nós temos uma máscara eu vou mostrar quatro máscaras africanas para falar de algumas questões nós teremos aqui uma máscara do Congo essa que antigamente seria denominada como primitiva na medida em que se comparada as esculturas europeias capazes de reproduzir um ser humano perfeitamente elas seriam muito toscas por não conseguir reproduzir os traços humanos nem os atributos da pele humana nem as cores dos humanos e foi necessário chegar a modernidade o início do final do século XIX início do XX quando os artistas ocidentais não queriam mais reproduzir o mundo tal como a gente vê mas queriam expressar outra coisa queriam expressar muitas vezes um mundo que vinha de dentro de si ou um mundo que eles intuíam que podia ser de outro modo que eles começaram a ver as qualidades dessa produção aqui eu vou fazer um parênteses e vou lembrar um comentário de um historiador da arte nascido em Viena o Gombrich que escreveu um livro muito interessante chamado Arte e Ilusão no qual ele mostra que isso que a gente considera que é o valor da arte que é a regra da arte a capacidade da arte em reproduzir perfeitamente a realidade isso que teria sido vislumbrado pela primeira vez com os gregos no século V antes de Cristo o Gombrich vai dizer que isto é a exceção na arte se você for olhar todos os povos humanos a dominância na arte não é essa representação fidedigna ao mundo natural se você for aqui na América antes da ocupação europeia se você for a Oceania ao Oriente a África o que você vai encontrar é isto uma arte abstrata a partir de alguns elementos do real os artistas concebem um outro mundo e nesse sentido a arte estaria configurando um mundo para além desse mundo da existência nesse sentido o ideal grego esse da reprodução da realidade tal como nós a vemos tal como nós a sentimos ou seja uma pintura na qual só de olhar você pode discernir se o tecido é mais fino ou mais grosso se a pele está seca ou está encebada se tem poeira no chão ou seja porque o pintor é capaz de traduzir por meios óticos aquilo que você sente com a mão e quase como se ele conseguisse traduzir até o cheiro ele pinta um café fumegante ou uma sopa fumegante e só de olhar você sente o calor que vem daquela comida e quase que o sabor ora essa capacidade naturalista de traduzir o real segundo Gombrich isso seria exceção na arte a dominância seria essa a invenção de outros mundos para além desse mundo nesse sentido uma peça como essa é preciso ser dito que ela não é necessariamente a representação de uma figura que essas máscaras das quais muitas vezes sobrevive apenas uma parte na medida em que elas eram parte de toda uma vestimenta que participavam de determinados ritos ou seja era um objeto complexo ela figurava um outro ser e de que aqui nesse entalhamento que parece a princípio muito tosco tem a criação de uma própria figura tem aqui uma imaginação se processando aqui a gente tem uma máscara usada na Nigéria para iniciação masculina e além do entalhe e da madeira que vão ser características muito fortes dessa produção africana temos também esse grafismo que se a gente quiser pode ser um modo de representar uma barba ou apenas uma maneira de fazer essa superfície mais agradável à vista e sobretudo se a gente pensar que essa é uma máscara para se movimentar no meio de uma cerimônia essa seria a máscara de um espírito do elefante e aqui a gente poderia perceber uma questão muito interessante se a gente pensa em arte primitiva na razão dessas obras terem sido tão valorizadas e tão importantes para a transformação da arte moderna primeiro seria essa liberdade formal que não se prende às proporções do mundo às formas do mundo ou seja são artistas que respeitando os códigos religiosos políticos eles são capazes de imaginar de inventar então teria aqui essa liberdade imaginativa mas teria algo mais se nós pensarmos a forma desse olho a forma dessa orelha nós veremos que elas são muito similares enquanto forma geométrica e se nós conseguíssemos apagar tudo e ver apenas a forma desse olho o que nós veríamos seria quase que um círculo branco se nós apagássemos tudo seríamos quase que um círculo preto e se eu isolasse e aumentasse o tamanho desse olho para ficar do tamanho dessa orelha e trocasse uma coisa poderia valer igual a outra uma das coisas que também encantou aos artistas no século XX no início do século XX é que aqui havia um raciocínio estrutural poderoso no sentido de que isto que é um círculo dependendo de onde você o coloca ele pode ser olho ou pode ser orelha nós andamos pela cidade e lemos vários signos uma placa de trânsito outra de pedestre um símbolo numa loja uma banca de jornal o logotipo é proibido fumar que está ali na sala e isto é uma comunicação por códigos e é um determinado aprendizado que nos faz ver que o círculo com uma barra transversa inclinada é um sinal de que é proibido aquilo que está representado no círculo repara como nessa arte dita como a primitiva você já tinha aquela inteligência do signo abstrato ou seja de um objeto que para ter o seu significado compreendido ele precisa estar dentro de um sistema se eu corpasse isso que aqui é orelha e trouxesse para vocês vocês não iam dizer que é orelha isso só é orelha porque está aqui ou seja há um raciocínio estrutural muito avançado que na mesma época os russos estavam estudando estruturalismo isso que nós usamos ao falar a nossa fala é uma estrutura nós lidamos com determinadas estruturas as palavras significam uma coisa ou outra é quando a gente encaixa ela numa frase que elas ganham um significado repara como essa inteligência que está na fala está aqui nesse objeto se você quiser a arte grega a arte ocidental a arte renascentista não operavam com esse código ao contrário o olho tinha que corresponder a forma do olho e ele podia ser olho ali naquele quadro ou fora dele se você cortasse o quadro e levasse para alguém mostrar se alguém ia falar é olho enquanto que se eu arrancar esse olho daqui e trouxer para vocês vocês vão me dizer bom isso é um círculo branco vamos adiante essa é uma outra máscara nigeriana que eu acho muito interessante porque é a personificação da beleza o espírito da beleza e é interessante da gente imaginar que vão lá os ocidentais antigos e dizem bom eles não tem arte eles não tem sistema de arte e no entanto eles tinham sentido da beleza não só porque eles a praticavam mas também porque eles até personificavam o espírito da beleza aqui de novo a gente poderia ver essa reincidência da forma essa reincidência da forma estrutural olha o formato da máscara em concordância com o formato desse olho e dessa boca se a gente quiser é similarmente a mesma forma é uma mesma forma alguém poderia dizer bom mas isso não é pobre a pessoa que não cria muitas formas que lida com uma mesma forma e faz dela várias coisas a gente não poderia desenvolver o raciocínio oposto não é muito rico esse que de um mesmo elemento faz ele significar a cabeça o olho a boca e outras tantas coisas e para como tem uma inteligência e se a gente quiser é essa que está lá no despacho para uns aquilo é rosa ou é charuto ou é cebola enfim eu não domino esses códigos enfim mas são vários elementos para quem sabe ler é isso e muito mais repara como a inteligência plástica que tem aqui tem nesse despacho aqui eu já passei para o final do século XIX uma pintura do final da academia de um pintor Antônio Parreiras uma representação de zumbi dos palmares eu trouxe porque é bem contrastante você tem a representação africana dos deuses dos espíritos e aí você vai representar um herói negro e a representação dele segue a conformação ocidental a gente poderia dizer que em paralelo a essas pinturas tem uma série de pinturas que representam o negro apenas do ponto de vista até científico da representação de uma determinada raça repara que aqui quando é para construir a imagem de um herói negro ele não é representado a partir da sua própria cultura mas a partir da cultura daquele que a está representando eu acho que eu inverti a ordem enfim mas aqui nós temos um estudo da Cecília Meirelles a escritora sobre o samba e o candomblé que faz parte de um interesse esse científico antropológico e o nome desse trabalho seria um estudo de gesto a gente já poderia ver aqui uma diferença em relação àquela obra anterior na medida que a outra a questão negra ali aparecia apenas como tema o zumbi a estética dele a forma dele não interessava aqui ao contrário já é o próprio objeto que ela quer representar de algum modo já é essa estética a do gesto mas também a das roupas e a dos paramentos a gente talvez pudesse dizer que a representação é muito simplória mas se a gente comparar com aquelas máscaras a gente vai perceber de novo que o sistema que é usado aqui é o sistema ocidental talvez não aquele como no zumbi do Antônio Parreiras que tem uma noção de figura e fundo tão forte aqui ao contrário você tem já uma questão mais moderna de algum modo incorporando a planaridade daquelas máscaras o fato de que elas são claramente peças de madeiras esculpidas e pintadas aqui também você não tem a simulação de uma cena ao contrário você tem um plano onde a figura é desenhada então é como se você tivesse desenhado uma figura recortado ela e colado sobre um fundo já dialoga um pouco com aquela estética mas ainda está muito longe aqui cabeça de negro do Lazar Segal um estrangeiro um homem da Lituânia que migra para o Brasil e que no bojo do modernismo dos anos 20 30 vai representar um dos emblemas da nacionalidade é o momento em que no Brasil se pretendia casar modernização com nacionalidade e aí o negro vai aparecer como um indício nacional como uma das raças que participam da formação do homem brasileiro mas se a gente fosse comparar essa representação com aquelas máscaras nós não encontraríamos aqui fora essa planaridade e uma reversibilidade que a gente encontra lá talvez fosse bom voltar naquela última máscara para eu falar de um ponto essa é pode ser essa repara como essa máscara além das questões que eu falei ela tem uma organização de cor que a todo instante vem para frente e vai para trás a gente pode perceber que essa parte mais caramelo tem a cor da madeira mas quem fez foi tão feliz na diagramação das cores que aquilo que é o material mesmo que a gente pensaria que é o fundo da máscara funciona também como uma cor ou seja nada é fundo uma coisa de outra porque é como se esse plano ele ficasse tensionando o tempo inteiro essa é outra lição que os artistas modernos vão aprender com essas máscaras aí vamos adiante porque a gente vai encontrar esse grafismo reversível e pulsante lá no Lazar Segal na anterior por favor repara como aqui ainda que eu seja capaz de discernir o que é a cabeça do que é um fundo repara como esse fundo por vezes ele vem para frente de como ele incorpora um pouco daquela tensão ainda que na representação ele esteja mais interessado em caracterizar as diferenças anatômicas que caracterizariam os negros aqui a negra da Tarsila do Amaral que é um quadro em que esses atributos antropomórficos dos negros ajudam a caracterizar a figura como ela aqui já incorpora na caracterização do corpo uma desproporção que a gente poderia vincular a estatuária africana que também não respeitava a proporção como você encontra na realidade antes isso era percebido como um valor negativo da arte africana a modernidade que também não quis respeitar o mundo real que quer constituir um outro mundo vai encontrar naquela desproporção das máscaras das esculturas dos objetos um valor e é assim que ela apresenta isso para representar o corpo da mulher ela não precisa de tudo ela enfatiza aquilo que é mais característico aquilo que tem mais força e concebe essa figura com o que para a artista é mais importante se a gente quiser a gente pode até pensar um pouco naquele estruturalismo de como os lábios são constituídos com uma cor e um tratamento de volume que é similar aos dedos e de que de novo é quase como é porque está aqui que ele funciona como lábio e aqui ele funciona como dedo repara como ainda ela está no meio termo ela está lá e cá mas ela já está dialogando com uma determinada estética africana de algum modo isso vai ser interessante porque eu não sei não quero aqui parecer que a gente devesse encontrar aquela estética tradicional de certo modo é como se ela houvesse desaparecido ou tivesse sobrevivido de diferentes modos o interessante me parece é perceber como aquelas práticas artísticas e aquelas práticas religiosas elas sobreviveram de diferentes modos e ainda estão presentes hoje no nosso cotidiano aqui um quadro do Dica Valcante Mulata e Gato em que mais uma vez o que a gente percebe é uma incorporação da temática ou seja é a temática da Mulata que vai caracterizar a obra dele ou seja é quase um interesse apenas por uma questão étnica e não propriamente uma questão artística vocês poderiam me dizer ah mas há uma relação cromática de tratamentos gráficos e uma relação mesmo em que a figura meio que se mistura com o fundo que eu poderia pensar como derivada também daquelas máscaras e aí seria interessante perceber também esse diálogo ainda que existam outras influências estéticas operando aqui aqui um quadro do Portinari Baiana em que o próprio título deixa claro o interesse de caracterizar um tipo ou seja um tipo da cultura brasileira algo que exemplifica bem essa vontade modernista de participar da construção da nacionalidade então ele pintou o seringueiro o plantador de café e outras tantas atividades profissionais dos trabalhadores no Brasil entre elas você tinha aqui uma figuração de uma baiana mas a gente poderia se perguntar que relação há aqui com a própria estética que digamos essa figura traria é como se isso não interessasse porque em última instância o que a gente tem é aquela noção de espaço e representação que se reporta aos gregos você tem um espaço homogêneo no qual tem uma figura essa igual a nossa na realidade que ele respeita todas as proporções situada homogeneamente nesse espaço então a princípio ele quer representar a baiana a negra mas ele se vale para representar ela não dos atributos da cultura que ela traz mas exatamente daqueles da cultura acadêmica onde ele se formou que em última instância se reporta a tradição renascentista a tradição grega aqui nós já temos um quadro da Djanira três orixás que imediatamente se refere a questão etnográfica se nós quisermos porque nós seríamos capazes de identificar os orixás só por conta dos atributos que elas que ela representa junto a eles há uma própria representação da prática religiosa quando você tem os orixás vestidos e os homens nos atabaques ou seja é como se ela estivesse simulando uma cerimônia mas me parece que aqui a gente já tem de um modo mais avançado esse diálogo entre as matrizes ocidentais e as matrizes africanas se nós formos olhar a oval que constitui os rostos por exemplo aqui esse rosto a tampa do atabaque e o abeber a gente teria a mesma relação que eu tinha naquela máscara não é? no sentido de que é um mesmo elemento que variando de lugar ele ganha um significado ou outro e até curiosamente ele no rosto ele passa um rosto frontal mas no atabaque ele já mostra um objeto em perspectiva ou seja com o mesmo elemento ela cria o espaço não só representa um outro objeto mas cria o espaço além disso a gente podia falar de um campo que é todo cor e aí traria também uma questão que eu ainda não havia destacado que é o predomínio das cores fortes como uma marca de determinadas culturas africanas que chegam ao Brasil e aqui permanece sobrevivem no sentido mesmo de uma intensidade cromática não apenas simbólica variada rica de significados mas também intensa nas suas composições então a gente teria por um lado uma questão etnográfica que persiste ou seja o interesse e a valorização dessas práticas religiosas tem que entender de algum modo essas representações elas vão ajudando a legitimar mesmo que seja num determinado ambiente de elite práticas religiosas que eram se não perseguidas discriminadas e vão difundindo uma imagem ainda que isso seja em paralelo a outras tantas representações culturais da nacionalidade é quando essas práticas ganham uma autonomia e se nós compararmos esses orixás com o zumbi aqui já há um diálogo maior com a estética o sistema artístico daquelas máscaras que lá nós não encontramos aqui é um trabalho mais etnográfico que é do caribé mas que acho importante por essa questão ele representa alguns orixás xangô oxum yansã ogum babaegum e euá e aí participa mesmo desse movimento e o caribé foi engajado mesmo na religião de dar visibilidade a ela e aí aqui ainda que a gente vai encontrar uma representação de ogum que eu poderia dizer que seria talvez a de um guerreiro da guerra do paraguai na medida em que ele representa com os códigos ocidentais mas o que interessa a ele é caracterizar cada um dos atributos é aqui não é a estética valorizada no sistema de representação mas a estética dos elementos representados de maneira que alguém que veja essas estampas vá conhecendo a riqueza dessa cultura e a própria riqueza estética na medida que há um modo de compor esse traje que traz uma sabedoria plástica antiga que também sobrevive eu pouco falei disso mas é outra dimensão que a gente precisa entender aquelas máscaras muitas vezes elas eram agregadas de panos de palha de couro ou seja elas eram vestimentas havia uma sabedoria na construção dessas vestimentas que se nós quisermos ainda está presente no cotidiano dessas religiões por mais que tenha sido transformado por mais que as costureiras tenham aprendido segundo moldes ocidentais o que eu estou tentando defender é que tem um sistema antigo que está sempre dialogando mesmo que discretamente mesmo que reservadamente com os códigos de construção de trajes de construção de espaço de objetos de quadros de esculturas no cotidiano dessas religiões e mesmo no cotidiano da vida das pessoas aqui um quadro do Abdias do Nascimento que já é um artista marcadamente vinculado a arte afro-brasileira e é um quadro cujo título é Oxumare Acendendo e aí a gente poderia destacar inúmeros pontos de imediato que me vem agora é a questão cromática essa força cromática que segue outros parâmetros que não os parâmetros ocidentais e de repente a gente percebe como quando ele está liberado para fazer uma interpretação pessoal de uma divindade ele usa todos os meios plásticos e a sua própria inteligência a sua própria sensibilidade para a construção desse imaginário de novo a gente poderia pensar aqui na reverberação dessa forma se a gente quiser dessas ovais que fazem a borboleta que está inserida no corpo ou que faz aqui a cabeça desse peixe ou a gente olhar o olho desse peixe que é também um peixe em si repara como você tem um círculo que tem uma fenda triangular que está dentro de uma outra forma que também tem uma fenda que funciona como um olho de um peixe mas ele é também o olho em si um peixe repara como é um signo que ele vai invertendo isso para não falar de novo nas ovais aqui e todas as formas que vão reverberando e isso se a gente fosse comparar já não é mais a construção de uma máscara mas é um determinado sistema plástico que ele traz lá consigo e ou que ele recupera que ele pesquisa e aí também existem vários caminhos para esses artistas mas que ele chega aqui a produzir uma interpretação própria dele um Deus no qual ele acredita fazendo se difundir porque repara a diferença aqui entre esse quadro e o da Djanira a Djanira é como se ela representasse uma cena que ela viu num terreiro ou ela representasse algo que pudesse acontecer no terreiro aqui o Abdias do Nascimento já está constituindo uma imagem do panteão das religiões africanas ou seja algo que é como um artista interpretando Nossa Senhora Cristo ou seja você tem uma iconografia que ele tem que respeitar mas que o artista pode interpretar a sua maneira é isso que a gente tem aqui e de certa maneira isso já é um passo a mais nesse caminho da arte afro-brasileira aqui o trabalho do mestre Didi um trabalho que emerge do próprio terreiro a partir dos próprios instrumentos das próprias ferramentas que ele produz para o culto mas que a partir deles ele concebe objetos que valem tanto dentro do terreiro como objetos mágicos quanto fora em museus galerias de arte nos quais esses objetos são tratados como esculturas contemporâneas como obras de um artista contemporâneo então a cobra no tronco com o pássaro que tem várias interpretações a partir lá da cosmologia religiosa para muitos não é que vai perder o sentido simbólico mas que vai ser interpretado mais do ponto de vista plástico da criação de como ele cria formas que se especializam e ganham o espaço e representam as figuras de um modo inusitado que ninguém concebeu com uma liberdade de materiais que talvez para quem é do candomblé nem é tão livre assim imposto que respeita determinadas prescrições mas que para o olhar externo tem a riqueza de uma estética inexplorada eu não sei se podia corrigir um pouco o foco tá bom para vocês o foco tá então tá bom é um exú do Mário Cravo Júnior e é uma peça interessante porque ela é sobre um tronco de madeira e aqui apareceria de modo muito nítido aquela questão do signo estrutural que eu falei das máscaras não esse é o Mário Cravo Júnior o pai do Mário Cravo Neto nós vamos ver o Mário Cravo Neto no final esse é o pai do Mário Cravo Neto esse é o escultor que tem uma escultura aqui no início da linha amarela que é também um exú dos ventos e aqui a gente vê o que ele tem uma peça metálica que é uma calota que faz a cabeça e a mesma forma repara faz as orelhas do exú aqui a gente tem claramente uma máscara contemporânea isso é arte contemporânea na medida mesmo lá dos artistas modernos no sentido de se apropriar dos materiais e representar livremente ele não está tentando repetir nada que você vê no real mas aqui nós encontramos vivo e segundo uma linguagem contemporânea aquela estética das máscaras tradicionais a intensidade da cor essa ambiguidade do signo que pode ser cabeça ou pode ser orelha repara o que é isso você pega um quadro tradicional uma figura da virgem e a cabeça é uma coisa o olho é outra a orelha é outra porque tudo diz respeito ao modo como é a nossa repara como aqui você tem elementos que ele apanha no real coloca aqui e vão passar a significar então essa fronte na qual você tem um tronco de madeira que dependendo de como ele desbasta e faz um corte e passa uma cor vira a boca repara a força disso dessa cabeça desse Exu aqui o Rubem Valentim agora já estou mostrando alguns artistas dentro que a gente poderia chamar de uma arte afro-brasileira mais autônoma que lida mais com essa relação entre as matrizes ocidentais contemporâneas e as matrizes tradicionais o Rubem Valentim vai produzir uma série de obras a partir desses elementos geométricos que na época nos anos 50 e 60 do século passado século XX estavam muito coerentes com uma pintura abstrata que queria chegar apenas a uma valorização das formas do quadrado círculo triângulo e achava que era capaz de produzir sentido só pela manipulação dos elementos plásticos é a arte mais abstrata ou seja uma arte que não tem mais nenhuma vinculação com a representação de qualquer coisa é a arte do Mondrian a arte de Malevich ou seja a arte que acredita que um artista produz significado só ao manipular os elementos plásticos pois bem o Rubem Valentim vai fazer isso e se a gente quiser ele está conjugando um círculo um trapézio um triângulo várias dessas formas mas no entender dele ele mesmo diz que quer casar a autonomia daquelas formas com os significados que elas têm na sua religião e é assim que a gente pode ver vários Oxês de Xangô nessas formas ou então garfos de Exu e a gente percebe como de novo é uma forma em que um leigo pode ver apenas formas geométricas mas alguém que leia o título e saiba que chama simbólica já percebe que essas formas geométricas para ele elas não são apenas formas geométricas elas querem simbolizar algo e aí elas trazem a carga dessa religião que ao longo do tempo foi constituindo uma simbólica para si aqui uma obra talvez mais abstrata do Emmanuel Araújo mas que é uma maneira muito abstrata de representar a divindade o título dessa obra chama Templo de Oxalá e ele representa em nove tótens totalmente brancos o Templo de Oxalá aqui de novo a gente poderia ver como ele está vinculado a essa arte mais abstrata que se produz hoje na medida em que do mesmo modo que o Rubem Valentim manipulava formas geométricas puras ele manipula sólidos mas se nós quisermos a gente poderia conectar alguns desses tótens aquelas máscaras que eu mostrei inicialmente de que é como se ele tivesse um tronco e ele fosse cortando criando faces de como há uma determinada modo de intervir na madeira no volume que guarda uma sabedoria antiga é um modo muito abstrato de representar Oxalá mas é o modo que ele artista escolheu com uma linguagem que ao mesmo tempo diz respeito a todo mundo contemporâneo mas também a estética africana e no campo da arte brasileira traz isso que é a inserção dessa mitologia para ser discutida no campo propriamente artístico e é uma obra que chama Casa dos Ereis as crianças não? e de novo a gente é um trabalho que a gente poderia conectar com os dois últimos que eu mostrei tanto com Rubem Valentim quanto com Emanuel Araújo e nisso já tem um outro ponto observar a constituição de uma tradição que vai se consolidando dessa representação eu acho que só de olhar a gente já vê como a gente está distante daquele mundo do zumbi que era representado segundo os códigos acadêmicos e para como aqui ele já quer representar algo que é específico dessa cultura um dado da religião e ele como artista vai manipular os signos plásticos para constituir uma representação muito livre e de novo nós encontraríamos vários objetos a pomba o tridente machados corações luas é um artista que dialoga tanto com a umbanda quanto com o candomblé na verdade ele é de umbanda e aí você percebe que esse imaginário que num instante estava lá circunscrito na esfera religiosa ele agora é capaz de construir um objeto que tanto pode ser observado do ponto de vista meramente estético ou pode ser observado do ponto de vista do que ele constrói como interpretação desse mundo ou seja que casa de heré é essa que tem essa variedade toda que parece um brinquedo que você vai lá manipular repara como é que tem aqui uma linguagem e eu propositalmente estou trazendo uma obra de cada artista para a gente mostrar as capacidades criativas que estão por aí se a gente quiser a gente poderia dizer que essa arte ela está apenas no início na medida em que ela foi sempre represada que tinha uma estética que lá devido a dominação ficava proibida e que ela vai se infiltrando pouco a pouco e que a gente está vivendo um momento em que ela tem que avançar aqui eu trouxe agora a gente vai olhar uma série de imagens de Emanjá eu vou pular um pouco dos artistas para uma produção gráfica essa é uma imagem que você encontra em qualquer loja de ervas e aí seria interessante observar como é que a deusa negra é reinterpretada como uma mulher quase branca de cabelos negros lisos e de como há aqui aquele sincretismo plástico que eu falava no início que deriva de um sincretismo religioso uma necessidade de sobrevivência e de como há uma série de mitos que vão se cruzando se articulando para informar essa divindade aqui a capa de uma publicação chamada Odoyá que é uma publicação vinculada à saúde né é que toma a questão de Emanjá agora aqui já como uma mulher de seios fartos que emerge do mar com a sua coroa enfim mas ainda temos aqui o que a representação tipicamente ocidental o mundo o espaço é um espaço homogêneo e a figura emerge aqui como aquela baiana do portinário emergia se a gente trocasse Odoyá por Afrodite e mudasse alguns atributos a gente poderia ter uma reminiscência grega porque o código de representação é esse aqui já é uma outra publicação também de saúde em que a mesma Emanjá agora já aparece como a sereia aí já já aparece como a divindade do mar mas se a gente quiser aqui já não temos mais esse espaço homogêneo já temos aquele cromatismo aquele grafismo colorido tão típico da África como nós vimos que já aparece já se insinua nessa representação eu acho interessante trazer essas publicações para a gente perceber como essa questão da representação da cultura afro ela não está apenas no mundo da arte mas está também em toda essa sorte de folhetos livros revistas que nós com os quais nós lidamos cotidianamente aqui é um livro para crianças em que a gente tem uma representação de Emanjá com dobraduras de papel e também para exemplificar como é uma arte que uma temática que carece de explorações aqui se a gente quiser ao dobrar esses papéis você já tem um pouco daquela volumetria característica das máscaras que eu mostrava no início essa artista chama Maya Daira é um livro que enfim apresenta todos os orixás para as crianças aqui uma representação também de Emanjá curiosamente de um artista contemporâneo brasileiro chamado Paulo Monteiro que faz esculturas completamente abstratas e quando eu vi isso fiquei muito surpreso porque a princípio ele que faz esculturas são blocos de chumbo em que ele perfura que ele dobra que ele cola de repente ele fazia uma representação de Emanjá muito convencional quando podia ter pegado um raciocínio mais estrutural como aquele que o Mário Cravo adotou naquele Exu que eu mostrei antes aqui eu trouxe essa revista dos orixás porque para mim é um emblema a princípio é uma revista que quer divulgar os orixás a série dela está em todas as bancas e quando nós olhamos essas representações desses homens tão informados por uma determinada estética do corpo masculino hoje nós vemos como isso ainda que queira respeitar os atributos de cada orixá em nada divulga a própria estética da cultura africana para a gente perceber os choques as contradições que existem nessa diversidade de produtos e de como acho que o nosso olhar tem que estar atento para essas representações porque elas não emergem apenas no texto que a revista traz mas até na própria imagem que ela difunde é óbvio que isso aqui se parece muito mais com esculturas do final do império romano onde havia um gosto por homens excessivamente fortes ou então no maneirismo italiano as figuras do Michelangelo toda retorcida com seus músculos ou então mesmo uma estética hoje de academia de ginástica dos marombeiros como ela disse e não propriamente daquilo que nós vimos de uma cultura plástica muito mais refinada muito mais abstrata aqui em contrapartida a capa de um livro de Xangô em que a gente já encontra aquela economia gráfica das cores que nós tínhamos na máscara para a gente mostrar como é que essa tensão da representação ela é variada preto, vermelho e branco quer dizer os estudiosos das cores dizem estudando várias sociedades que nos povos mais antigos quando você apresenta uma primeira cor que não o preto e o branco o preto e o branco representariam exatamente luz e não luz é uma constante segundo os teóricos que a primeira cor que aparece quando eles fogem do luz e não luz é o vermelho porque seria na escala cromática a mais vital a que representa essa vitalidade então você teria agora cor varia muito de significado de cultura para cultura então o mesmo vermelho que pode ter um significado inclusive vinculado a Xangô inclusive ao ritmo e a gente poderia pensar aí a vitalidade do sangue a corrente sanguínea o ritmo a batida de como isso aparece aqui imediatamente para os chineses já vai ter outra representação porque cor é significado não entendi é uma máscara com certeza ao mesmo tempo que é um oxê é uma máscara tem um duplo código é um signo estrutural além daqui a gente encontrar um tratamento esse grafismo que é muito aquilo que a gente encontrava nas máscaras eu acho bem feliz se a gente comparar com aquela revista que eu mostrei anteriormente de como em paralelo essa né em paralelo a produtos como esse que atendem a uma estética muito consumista enfim desvinculada do conteúdo que é transmitir aqui você já tem uma relação entre a imagem do livro e o conteúdo do livro aqui uma uma representação do Mário Cravo Neto é uma obra que quando eu vi ele fez uma exposição se eu não sei se vocês viram muito interessante no centro cultural dos Correios uma representação uma exposição que chamava Candomblé e uma das obras era essa né aqui é defeito da produção do slide era simplesmente a abertura assim a foto de um quarto de Obaloaê o título da foto é Obaloaê e eu acho interessante porque é um outro modo de representar e antes eu vinha falando de como não é acessível não é público você observar exatamente esse modo de construir os objetos e de dispô-los de que isso está reservado lá ao cotidiano das casas religiosas e o que mais me espantou quando eu vi essa foto era bom quem permitiu a ele que fizesse isso já que é um problema esse de você fotografar não só as cerimônias mas muito mais todo o espaço da casa enfim por um lado me parecia uma grande heresia e aí traria esse problema do que mostrar e do que não mostrar e aí a gente vê como é um artista que está tensionando uma prática religiosa para além disso lá ainda o corte da fotografia era diferente não era horizontal a fotografia que ele mostrou era uma fotografia vertical na qual dois terços da fotografia era de chão e era esse chão vermelho e aí me pareceu interessante que a designação ou baluaê se referia menos a cada objeto em si do que a esse chão a essa terra vermelha quente sabe calorosa que a fotografia passava para quem estava vendo na mesma exposição tinha uma foto muito bonita que chamava Oxosse e era uma rua de terra no fundo você tinha um caminhão de uma obra aí tinha um muro e vinha uma mulher carregando de pé descalço uma saia azul claro uma blusa branca um fio azul claro atravessando um maço de folha um maço de folha imenso e aí você da mesma maneira que aqui a representação não era diferente daquele homem com arco e a flecha a representação que o Mário Cravo Júnior usava para Oxosse era uma mulher no meio de uma rua de terra carregando um maço de folha aí um amigo meu me disse não, mas esta é a folha de Oxosse e aí era uma folha quando você olhava a foto que a foto a folha era a própria exuberância a própria abundância e por mais que o mundo todo aquela rua fosse uma rua de terra de uma obra de um caminhão uma rua qualquer uma rua que não tinha menos ou mais graça a beleza livinha da simplicidade daquela mulher e da plenitude daquela folhagem da folhagem do orixá que dava nome a foto repara como são modos ainda que tensionem com os interditos da religião são modos outros de representar que eu também estou trazendo para a gente perceber como aí no caso o Mário Cravo Neto manipula essa representação levando ela para um limite ainda não explorado óbvio que talvez alguém diga isso não deve acontecer a fotografia de um quarto de santo enfim alguém permitiu a ele que fizesse ou não permitiu e ele fez uma heresia mas nós quando estamos analisando ele coloca isso em exposição ele põe isso no site dele ele publica isso num livro ou seja isso passa a ser uma imagem não só da cultura afro-brasileira mas também da arte afro-brasileira aqui para terminar é a foto de um livro que não ficou muito boa a gente teria que tampar essa parte é a representação dele de Exu num livro que chama Laroye e acho também interessante porque a representação de Exu não é nenhuma máscara nem é um homem com os atributos de Exu são fotos que ele fez da rua cenas detalhes que ele vai casando uma com a outra e na soma de uma para a outra a gente pode ver a energia de Exu a força de Exu e aí é um pouco como ele com os meios também fotográficos ele consegue transmitir é a última imagem para terminar eu quero deixar claro essa mensagem que eu estou trazendo ou seja de uma produção artística que ainda está se desenvolvendo se a gente quiser essa arte afro-brasileira ela é extremamente contemporânea na medida vou repetir aquilo que eu disse antes que ela vinha sendo represada e que ainda é muito pequeno se a gente quiser esses são pouquíssimos exemplos e eu posso estar sendo injusto mas é boa parte do que existe não tem muito mais do que isso talvez você tenha um pouco mais de produções de um artista ou de outro mas é basicamente isso que a gente tem são esses artistas esses tipos de representação ou seja ainda temos muito para fazer na verdade é quase como se nós devêssemos ensinar isso nas escolas para que as crianças fossem crescendo e pensando outros modos de representar recuperando tradições aqui na frente está o Jorge Rodrigues que é um artista especial que exatamente já me contou várias vezes de como ele vai pesquisar essas questões ele entra na biblioteca ou ele conversa com as pessoas para entender o que ele pode aí ele usa a imaginação dele ou seja enfim é um caminho aberto obrigado e aí A primeira turma do nosso curso, o Roberto era diretor do Departamento Cultural aqui da UERJ. E na segunda turma eu já peguei, tive o privilégio de pegá-lo. E nesse momento, Roberto, eu quero lhe pedir não desculpas, mas resgatar, através dos aplausos que foram manifestados aqui, pela sua competência, seu conhecimento, em trabalhar a questão da autoestima, porque a arte negra, a arte africana, é sempre jogada para baixo e você mostra o contrário, uma cena que me chocou muito no ano passado, que após a aula dele ser brilhante, teve uma crítica muito forte de um dos participantes, e o que me chocou, porque essa crítica não veio a mim, chegou a ele, que como que o João escolhe um branco para dar uma aula sobre cultura negra. Então, os aplausos aqui, agradeço a tua responsabilidade em socializar seus conhecimentos e não levar em conta esse fato isolado. Não tem raça. Não tem raça. E o conhecimento, ele está aqui socializando, ele está aqui, vai objeto de pesquisa dele. Então, em nome da turma, não sou eu que vou falar, não. Um dos alunos vai aqui fazer as honras da casa. Olha, ele vai entregar aqui, mas está aberto a perguntas, tá? Fui pego meio de surpresa e queria agradecer ao João e a você também pela ocasião de conhecer um pouco mais da cultura, da arte negra aqui no Brasil, em geral. Essa coisa dos símbolos todos que a gente não, eu pelo menos não sabia nada e pelo menos agora já começo a olhar com outros olhos. Obrigado. 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 Obrigado.